Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser meio que uma continuação do vídeo anterior a respeito do podcast. Hoje na minha faculdade eu vou ter que ir lá, vou ter que apresentar o planejamento desse podcast, que é o famoso Pode Ser, pra galera que faz administração ou conhece um pouco mais de negócios, com certeza deve saber dessa tática, desse esquema do Pode Ser, que é planejar, que é executar, que é elaborar, fazer lá, 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 e hoje eu vou ter que apresentar isso, além do podcast, lá pra turma inteira de administração na minha faculdade. Ou seja, mais uma vez, vão comigo nesse mês desse dia. Agora, eu tô terminando de arrumar pra ir pro trabalho, antes de trabalhar eu vou ter que comprar umas bexigas pra fazer uma dinâmica que eu tive a ideia de fazer, e o prêmio dessa dinâmica vai ser 100 reais pras pessoas, então eu acredito que vai ser extremamente cativante pras pessoas na hora que eu mostrar assim, o prêmio vai ser esses 100 reais, as pessoas vão ficar muito loucas, vão ficar muito abraçadas pra tentar ganhar, e eu tenho certeza que elas vão ficar extremamente interessadas, até porque ganhar 100 reais só pra vencer uma dinâmica de faculdade não é qualquer dia que acontece, né? Então, vamo comigo, vamo que vamo, porque o dia é longo, vambora! Galera, começando o vídeo aqui mais uma vez na correria de estar indo para o trabalho, tamo aqui já, quase chegando nele, tô com exatamente uns 2, 3 minutos do meu trabalho, eu tinha planejado em comprar bexigas agora, só que infelizmente não deu tempo, teve um imprevisto lá em casa, que tive que organizar lá, e aí acabou não dando tempo. Mas na hora do almoço, antes mesmo de eu ir pegar bourbon, vou passar lá na loja, vou pegar as bexigas pra fazer a dinâmica, vamos dar sequência nisso aí. Vambora, que agora são 10 para as 9, eu como eu disse pra vocês, só aquele dia lá que eu entrei às 8h30, a partir de hoje eu sempre entro às 9, né? Apenas segunda-feira eu entrei às 8h30, porque tem um negócio chamado rito na minha empresa, e aí eu preciso estar lá presente pra fazer esse rito. Guys, já fumo, já voltemos, e tô aqui de volta. Já fomos, já voltemos, já fui, já voltei, e tô aqui de volta na hora do almoço. Já até almocei, pra vocês terem uma noção. Hoje de manhã cedo foi muita correria, tinha bastante trabalhos pra fazer, tanto é que eu não consegui nem gravar pra vocês, e também nem podia tanto gravar pra vocês, né? Porque, como eu disse no vídeo anterior, trabalho numa área mais restrita lá, então não posso mostrar muita coisa. É o seguinte, eu saí lá do meu trabalho, vim correndo aqui perto da minha casa, na loja, pra comprar as bexigas, pra fazer a dinâmica lá na apresentação do trabalho lá na faculdade. Comprei as bexigas, comprei quantas bexigas? 40, 80 bexigas, se eu não me engano, algo assim. 40 de cada cor, preta e vermelha, por conta que é trabalho da Disney, né, do Mickey, como vocês tinham visto, né, no vídeo anterior, e aí dá tudo certo agora. Já pedi pra uma pessoa do meu grupo comprar também palito de dente, pra gente fazer uma dinâmica, e eu vou gravar pra vocês essa dinâmica lá, e eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, demais, demais. E o melhor de tudo, é a lição que essa dinâmica traz. É muita hora, né? Eu curti. E aí agora à tarde, eu volto aí numa consulta lá no médico, não sei como é que a gente vai fazer nessa questão de buscar o Davi, levar o Davi, o Davi hoje tem tudo daquela rotina que teve, aquele dia lá que eu gravei pra vocês. Ele tem Kumon, 2h30, ele tem Vôlei, às 4h ou 4h30, não sei que horas ele começa, e vai até às 5h50, e esse horário é justamente o horário que eu tenho que ir lá buscar ele. Então eu saio do trabalho às 5h e vou direto lá pra buscar ele. Só que hoje no meu trabalho tem o aniversário, lá onde eu trabalho, na empresa, né. Toda última quinta-feira do mês a gente comemora o aniversário dos aniversariantes desse mês. Então, nesse mês, se eu não me engano, são 3 ou são 4 colaboradores que fazem aniversário. Toda última quinta-feira a gente vai lá e se reúne lá no quiosque, num dos espaços de eventos que tem lá na empresa, que é um ar livre, é muito bom, fresquinho, é muito gostoso, a gente fica lá, a gente come alguma coisa, na maioria das vezes é salgadinho de festa, tem o bolo, a gente canta parabéns. E lá é um ótimo lugar pra gente conversar uns com os outros, fazer networking, conhecer pessoas novas. Mas vamos ver se eu não tô pondo isso daqui, gente. Vamos ver. Nossa, de primeira quase, ó. De primeira quase foi o centrinho. Vou tentar de novo, hein. Agora foi o rio. Já foi lá pra quase 18, nem sempre. Tá o último. Nossa, pior ainda, olha aqui, quase saiu do negócio. Quase, quase, quase. Jogar segurando aqui é difícil. Vou tentar de novo aqui com esse, ó. Tá aqui no chão quase, velho. Olha aqui. De novo, de novo. Nossa, varei o negócio. O outro. Sete. E o último. Nossa, foi horrível. Olha aqui. Esse aqui que eu varei o negócio, que eu escutei que tinha varado aqui, ó. Olha aqui, ó. Varou o pontinho dele aí. Esse aqui foi quase no finalzinho. Esse aqui foi no set. Só esse aqui que foi bom. Foi no onze. Quase aqui dentro. Guys. E as vezes eu vi que, por conta que o pintor tá pintando aqui em casa esses últimos dias aí, ela fica olhando as coisas que eles deixam aí no chão, fica balançando o vento, ela fica latindo, fica meio doida, né. Olha o jantinho dela. Olha o jantinho dela. Olha lá a cara dela descansada. Acho que eu tô com calor. Aqui na minha cidade tá 34 graus. Não, é de verdade. Vocês não tem noção. Aqui na minha cidade tá muito, mais, muito, mais, muito calor mesmo. Eles tá chegando a 34 graus todos os dias. Tá muito quente. Vocês não tem ideia. E nessa cidade aqui de Franca, o máximo que chegaria assim em dias normais eram 28. Tá 34. Deve ser por conta dessas queimadas que tiveram no Brasil inteiro esse ano. Provavelmente por conta de política, né, quase certeza. É o que tudo indica. Mas, é, complicado. Vou lá pegar o gelo que ela tá morrendo ali, tadinha. Pronto, guys. Peguei aqui o gelo pra dar pra zoe. Aqui, ó. Vou dar pra ela, quero ver como é que eu vou abrir isso aqui sem as mãos. Abrir. Muito quente, cara. Você tá louco. Na cara dela. Ela já até sabe que é gelo isso aqui. Que as, oi? Tem que é? Vai se dar aqui, ó. Não, tá na boca do outro. Pegou. Tem mais aqui dois, você quer? Ó, rapida, ó. Ó. Mais aqui dois, se quiser. Pra comer, vai. Vou calmar um pouquinho nessa água, tem licença. Uns dois. Aqui, ó. Pronto. Agora vai na água. Olha lá. Pegou da água. Ué, Azul. Não quis deixar a água, não. Pegou dela. Olha, ela está mordendo. A Azul, ela adora gelo, gente. Principalmente nesse calor. Na hora que eu pego o potinho e chego lá perto dela, ela fica extremamente animada. Vocês viram aí no vídeo. Ela come, faz uma bagunça com esse gelo, morde e fica lá se refrescando. Fica tudo feia, com a cara tudo molhada. Mas sorte que amanhã ela já vai tomar banho, ela já vai ficar de boa novamente. Agora, eu vou pegar as coisas lá dentro do carro. Pegar a mochila. Tirar os potinhos que estão lá dentro. Vou fazer o meu lanche, que eu vou comer lá tarde. Então, eu já volto. Galera, estamos voltando aqui já para o trabalho. Agora são quase duas horas. São quase duas horas agora. E vamos embora. Hoje é um dia grande. O dia urge a sapucai também. Passei o almoço ali aliando para o grupo, como que vai ser a apresentação. E aí, vamos lá. Estava hoje já na líder lá. Enquanto que qual foi a primeira vez que ela iria ser líder, né? Ela precisou de muita ajuda a mim para conseguir colocar as coisas para ela poder delegar. E aí, eu estudei bastante dela. Acredito que ela tenha aprendido um pouco mais com isso. Como que... E aí, como se quiser, era um grupo. Galera, olha o trânsito. Vai ou lascou. Se eu ficar mais de 10 minutos aqui, já era. Vai perder o tempo. Então, uns 10 minutos de estar na hora de eu entrar. Vai ou lascou. Estamos quase chegando aqui, guys. Estou a 1 minuto de distância. Agora que eu freio, minha mochila voa lá para frente. Vamos embora, vamos embora. Vamos ver se nós achamos um lugar. Um lugar bom aqui. Porque hoje de manhã estava lotado. Nossa, olha que parece que esse fio que está caindo lá do semáforo. Não sei se é impressão minha ou se realmente está. Mas parece. Galera, saí daqui agora. Ia ter o aniversário. Aliás, está tendo aniversário. Só que aí, o meu colega de trabalho, ele chegou em mim para dar alguns feedbacks a respeito dos processos lá. E aí, a gente acabou atrasando um pouco. Deu nem para eu ir no aniversário, né? Nem conseguir gravar nada para vocês. E a gente ficou até agora no feedback. E eu estou até uns 15 minutos atrasado para pegar meu irmão. Ele sai lá do vôlei 10 para 5, né? 4,50. Nossa senhora, corre. Ele sai lá 4,50, né? E aí, a gente ficou conversando até agora. E acabou nem dando para eu ir no aniversário. E muito menos ter saído no horário. Mas, enfim, agora eu estou correndo para ir buscar ele. Já está quase de noite. Já estou quase chegando aqui. Eu tenho que correr para casa. Tenho que tomar banho. Tenho que arrumar as coisas e levar aqui. Eu tenho apresentação. Então, eu não posso atrasar. Tenho que tomar banho. Tenho que jantar. E ir embora. Então, eu vou focar aqui que agora sim estou insano. Estou frenético agora para dar tempo. Galera, estou indo para a faculdade aqui voando. Agora são 5 para 7. Minha aula começa 7 e 10. E, consequentemente, o meu trabalho também começa 7 e 10. Eu sou o primeiro grupo. Então, agora sim eu posso dizer que estou na correria. Porque, nu, está maluco. Eu me atrasei e... Cara, depois eu falo para vocês. Tem que focar aqui. Aqui é o seguinte. Eu vou sureiro aqui". N且i. Ah, deixa eu ver. Não. Muito obrigado aqui, Chica. Aplausos 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 A gente não fez isso, a gente não fez isso. O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí